1, 2, 3 e... Ela me indicou os irmãos e eu ouvi olhando os memes o Thanos Não importa quantas partes tem a guerra infinita Ele não vai tirar você de minha joia mais maneira e bonita Não vou decepcionar você como fez a Warner com a DC no filme da Liga no Cinema Prometi você vai ver os meus efeitos especiais sem cortar nenhuma cena Toda hora eu acho que você vai embora, que estamos dentro de um curta E esse é o nosso último take, mesmo quando estamos comendo no BK E você levanta só pra ir no Bob's pegar um milkshake Não devo criar expectativa em nós dois já no início, mas em uma coisa eu creio Nós não estamos em um precipício porque gritei será que é o fim e o eco não veio Ela me indicou os irmãos e eu ouvi olhando os memes do Thanos Não importa quantas partes tem a guerra infinita Ele não vai tirar você de minha joia mais maneira e bonita